Oi gente, aqui é a Nath, o vídeo de hoje vai ser um assunto muito importante dentro do VisualKey, que é um pouco triste, mas é necessário falar, poucas pessoas falam a fundo sobre isso, e eu vou falar então por que muitas bandas desbandam, por que muitas bandas acabam, e por que isso ocorre com frequência dentro do VisualKey. Se você não conhece meu canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, eu sou a Nath, falo bastante de VK, caso você ainda não conheça, já se inscreve, então passa para algum amigo que gosta de VK, não conhece meu canal ainda, para ajudar o canal a crescer, e também, se você já é inscrito, muito obrigada sempre, deixa o like desde o começo, porque você pode esquecer depois, deixa um comentário no final contando o que achou. Esse vídeo, eu vou deixar claro que é baseado num vídeo de um ex-bandamem, que tem um canal no YouTube, então vai ser quase uma tradução barra interpretação do que ele está falando, é o ex-guitarrista do Smart Berry. Ele mesmo conta, naquele vídeo, que não se fala sobre esse assunto, então não é questão da gente do exterior, mas até as próprias japas, às vezes, não têm conhecimento, ou não sabem porquê. Só que assim, os motivos de desband, A gente, muitas das vezes, vê nos anúncios da nota oficial, ou de um vídeo, ou no Twitter, o pessoal falando que ou pode ser uma treta que aconteceu envolvendo polícia, envolvendo briga, envolvendo alguma coisa ruim, ou porque um dos membros quis seguir outro caminho, e a banda resolveu desbandar. Isso acontece muito, né? Porque o vocalista, o guitarrista ou alguém, achou que não queria mais tocar, não queria mais ser daquela banda, e aí a banda resolve desbandar, em vez de só o cara sair. Pois bem, o que o Paro é o cara que fez o vídeo, né? O ex-guitarrista do Smart Berry. O que o Paro fala naquele vídeo é que, muitas das vezes, não é verdade. Ou, se for verdade, não é o motivo principal para ter acontecido o desbande. Como assim? Quando um dos caras querem sair, pode acontecer o famoso saída de membro, né? Então, o membro sair e a banda continuar. Porém, a ponto de desidades vende, tipo assim, ou é porque realmente a banda era muito unida, e aí não quis continuar. É o caso do Blue Billion, né? Que tinha 10 anos, sabe? E algumas outras bandas são assim. Muitos anos. Aí sim, realmente é verdade. Mas o que o Paro conta nesse vídeo é de bandas que acabam muito rápido. Vale lembrar que o Bizuokei é um mundo muito pequeno no Japão. Não é uma coisa que se dá para viver só de Bizuokei. Eu já falei em um dos vídeos de análise que os bandas men geralmente precisam de um trabalho extra, de algum bico para fazer, para ganhar dinheiro, né? Então, assim, é um mundo à parte do mundo. Eu falo isso também, né? É um mundo à parte do Bizuokei. Deixando-se em mente também, né? Por quê? Porque o que acontece, a real é essa, né? Um dos motivos principais das bandas anunciarem desbande é porque vai falir, tá? Então, essa é a real. E aí, o Paro é muito interessante que ele traz, como ele foi um bandomãe, né? Ele traz, assim, situações reais e números, tá? Ele traz números para a gente entender o que acontece. Então, muitas das bandas a gente vê que tem pouco público, não é famosa, mas isso não é motivo, sabe? Porque tem muitas bandas que estão aí há quase 10 anos e não mudou, não cresceu a quantidade de fãs, tá? Isso é deixando claro também. Não é só por causa da quantidade de fãs, porém, números. O problema realmente é dinheiro. Ele começa falando dos equipamentos, né? O instrumento, né? Ou se for vocalista, os equipamentos do vocalista é no mínimo 100 mil ienes. Já começa por aí. No final, eu vou falar valor em dólar, mais ou menos, para a gente ter uma noção, né? Mas, assim, 100 mil ienes só de equipamento que geralmente tem que tirar do bolso do próprio bandomãe. Óbvio, né? Se vai começar uma banda, você tem que ter o seu instrumento. Então, já começa por aí. Já começa a cara, né? Daí, fez lá o contrato com a gravadora, ok. Eles vão lançar o quê? Um MV. Então, tem a taxa do MV, dos Cameras Mans, da maquiagem, do figurino e também a taxa das fotos, né? Que eles chamam de fotos promocionais, né? Que é o que vai ou na capa de CD ou no Twitter e entre outras coisas. A foto promocional tem toda a taxa diferenciada do MV só para a foto promocional. Saindo a foto promocional, tem que fazer flyers. Os flyers que, muitas das vezes, é de graça, é distribuído nas lojas lá do Japão ou nas casas de shows, são de graças. Também sai do bolso deles. Tem, obviamente, o preço de confecção do CD, do design da capa do CD e também do recording, né? De gravar o CD, tá? Então, muita coisa, né? E o homepage do site oficial, que obviamente não são os bandomens que fazem, né? Um designer, uma pessoa muito específica, dependendo se for uma gravadora independente, né? Ou não. Vai sair do bolso dos próprios bandomens, tá? Tudo isso fora quando eles têm que fazer uma tour. E aí, o que acontece? Tem o aluguel da casa de show. E é muito caro. Eu falei isso no vídeo de como está a situação das casas de show do Japão. Vou deixar nos cards. Vai pra tour, tem que ir de carro. Tá? Pouca gente sabe sobre isso, mas os bandomens não usam transporte público. Por mais que seja uma banda super pequena, eles vão de carro. Então tem que ter carro. E quem não tem carro, tem que alugar um carro. E aí, você vai fazer a tour por outras cidades, tem pedágio nas estradas, que não é barato. Tem a gasolina, que somando, não tá barato. Tem a taxa de hotel, que também sai do bolso dos próprios bandomens. E não só deles, mas dos staffs. Nenhuma banda se suporta sozinha. E tudo isso dá muito mais do que um milhão de ienes. E ele fala que não tem banda que faz tudo isso por um milhão de ienes. Ele falou que não existe. É no mínimo um milhão de ienes. Ele falou. Isso dá 10 mil dólares, pra vocês terem uma noção. Então, fazer o MV, o CD, as tours, os flyers, roupa, maquiagem, tudo isso que eu falei. Então, assim, começar sem saber se você vai ter fã, uma coisa que ele fala também. Pode ser que num show com outras bandas, lote a casa, o público vai à loucura, seja um show maravilhoso. Mas aí você tem que ver. Será que quantos dos fãs são seus fãs, sabe? Porque às vezes dividir o palco com mais duas bandas, pode ser que metade seja das outras bandas. Outra coisa que o Paro contou de experiência própria dele, é que tem um senpai dele, né? Um colega veterano, que é de uma banda que já não existe mais. Obviamente ele não disse qual, mas uma banda até que famosa. Que depois que essa banda desbandou, a dívida que essa banda deixou era de 10 milhões de ienes. Gente, 10 milhões de ienes. É assim, não sei, nunca vi esse dinheiro. E ele termina o vídeo falando que tem vez que você é forçado a desbandar, você é forçado, porque não tem como. É dívida atrás de dívida se acumulando. E aí você tem que pedir empréstimo, tipo um nível desse tipo. Então, você pode reparar, se tem uma banda que você gosta muito e durou um ano ou nem um ano, às vezes os caras não vão sair do VK, sabe? Às vezes depois de um tempo eles estão de volta em alguma outra banda e você pensa, ué, mas ele não falou que queria parar de tocar? Às vezes não. Por isso também que muitos dos caras deixam de ser bandomens e vão virar ou idol, youtuber ou até mesmo host. São caminhos que talvez seja um pouco mais tranquilo de ganhar dinheiro, não que vá ganhar mais, mas você não vai ter essa dívida e esse problema, né, sobre você. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo bem diferente, informativo, eu diria, né? Pode comentar o que achou. E claro que eu não quero comparar, né, Brasil com Japão não tem nada a ver, você ser músico aqui e lá, são universos diferentes, e o VK é um universo à parte ainda. Mas você pode comentar se você quiser. Não esquece, falando de novo, de deixar o like e também compartilhar com amigos, que é muito importante e você não vai achar esse conteúdo em outro lugar, garanto. Mas é isso, gente. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho